Brevemente vai sair uma notícia Que o povo desapareceu Era um povo muito humilde Que aqui muito sofreu Aquele povo era um povo de Deus Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com postilamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi fora da sua vida A igreja passou A espírita vai falar comigo Filha, essa noite é a noite de cura Eu estou curando aqui Eu estou curando aqui Eu estou curando aqui Aleluia Você me está fazendo mal Aleluia Eu vejo Deus entrando com cura Nessa noite Eu vejo Deus entrando com cura Aleluia Aquela força Levanta a mão Você que está olhando para mim Espeta a mão Aonde você está Espeta a mão Aleluia Vai todo mundo em frente Aleluia 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 Quando eu olhava para a chuva Espírito Santo me levanta Que a gente trouxe aqui Nessa noite Eu vejo o carinho E o cuidado de Deus Para a porta Viva Aleluia Quando eu olhava para ti Eu vi uma gaveta E nessa gaveta Tinha vários papéis Alamando Alamando Eu vi uma mão Aleluia Grande Entrando nesses papéis Pegando um papel Lá embaixo O último E tirando da gaveta Aleluia Quando essa mão vinha Com esse papel Tinha uma mesa Com vários outros papéis E essa mão Ele colocava esse papel Em primeiro Em cima dessa mesa O Senhor diz para ela Que eu sou Deus Que cuido Que zelo Que amo Aleluia Tenho um carinho enorme Pela vida dela E hoje Aleluia Eu estou permitindo Algo na vida dela Que ela vai testemunhar Alamando Vem galá Passou Eu olho A fúria Do inimigo muito grande Mas é mesmo O joelho que ora E Deus diz assim A ela é preciosa Para mim A casa dela É preciosa Para mim E eles estão entrando Naquele lugar Por amor Nessa noite Receba Aleluia Deus está abençoando Então é forte Aleluia Receba Aquela bolsa Vem aqui Vai dizer Neste momento Aquele povo Soca e vai Soca e vai Soca e vai Essa imóvel Que vem Corre 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 Rápido Por causa do horário Corre Jesus está operando Aqui Ele está operando Aqui Vai adorando Noiva Vai adorando Noiva Vai adorando Noiva Aquela bolsa De cabelo Cumprido É a primeira Que está à frente Corre aqui Aleluia Ao destaque Aquele povo Aquela bolsa De âmbito De vestido Corre aqui Corre aqui E a igreja Vai adorando E a igreja Vai adorando E a igreja Vai adorando Amor 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 Estenda a mão A igreja Vai subir Estenda a mão Pra cá Igreja Pra essa Irmã Que tá aqui Aleluia Eu vejo A palavra Livramento Aleluia Eu vejo Aleluia 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 Aquele barulho Aquele monitor De hospital Que tem aquele negócio Pim 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 E Deus diz assim Eu estou descendo Com livramento Na saúde dela Aleluia 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 Eu sou Deus de livramento Que deixo Aleluia Aquele monitor E eu vou dizer Pim Jesus Tá botando a mão E tá dizendo Quando tu entrar Naquele lugar Vai entrar de mãos Estrada Com dois anjos Com dois anjos Com dois anjos Que desce pra cura Que desce pra cura Vigia Quando eu olhava pra você Aleluia Eu fui no carro parando E o homem te vigiando E Deus manda te dizer Vigia Porque o diabo Queria fazer mal Mas hoje Ele te trouxe Nessa noite Pra lhe dar Um grande livramento Esse homem Ia colocar a mão na panela Ia te pegar E jogar dentro do carro E a sua família Ia ficar desesperada Mas Jesus Diz hoje Eu sou Deus de livramento Pra viver E eles saibam Só do Espírito Unido Aleluia Porque tu é escolhida Desde o ventre Pra tua mãe É por isso que ele tem sunha É por isso que ele não quer Que tu firma É por isso que ele faz Uma coisa ou outra Pra tirar o teu foco Mas Jesus Tá mudando a tua mentalidade Tá mudando o teu foco Hoje E mudando a tua história Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá descendo Nessa noite Receba Força do Espírito Santo Receba a força Pra prosseguir Ele te ama Ele manda te dizer Ele te ama E ele fala assim Filha, filha Filha, eu te amo O que eu tenho contigo Eu tenho pressa Aleluia Eu estou desfazendo Uma obra maligna Tô tirando Aleluia A sua boca O seu nome É da boca Do sapo Uma entruzilhada Aleluia Eu põe a mão Nas costas dela E tem uma moça Que passou a mão Nas duas costas E diz Eu quero assim Assim, assim Na vida dela Mas Jesus Diz que não vai acontecer Assim, bem assado Porque ele Que é reacostinho E a história Que ele tem Contigo é grande É grande Esteve a mão Ele quer Uma maldição Na tua vida Aleluia Ele me diz Que palavras De maldição Que foi lançada Contra a tua vida Quando tu ainda Era menina E detalhe Era por alguém Da tua família E ele Que estou quebrando Hoje Tem corrente Sendo quebrada Alamanto Aquilo que não Estava dando certo Na tua vida Vai passar a dar E ele Quebra os grilhões Ele repreende Ele muda a história Eu vejo Deus Indo no estado Fora de Brasília Por amor a ti Que dia Aleluia Livrando De maldições Vocês Eita Glória Estenda a mão Estenda a mão Estenda a mão Aleluia Deus está alterando O horário De maldição Mas eu vejo Deus Entrando em mãos Eu vejo Deus De irmãos Eu vejo Deus Entrando Aleluia Na saúde De três irmãos Duas Deus está curando O útero De enfermidades malignas Uma Deus está tocando Na circulação sanguínea Aleluia Aleluia E livrando Das mãos Dos médicos Deus livra Um irmão No meio Dos senhores De infarto Aleluias O choro Ia ser grande O lamento Ia ser grande Mas eu vejo Aleluia Deus livrando Aleluia Deus livrando Eu vejo Deus livrando Eu vejo Deus livrando Aleluia Estenda a mão Jesus está trabalhando Ele está fechando Com chave de ouro Aqui foi oração Aqui foi joelho dobrado Aleluia Já estou encerrando Aqui é oração Aqui é joelho dobrado Aleluia Deus está arrancado hoje Ele diz É noite de cura Para a igreja Aleluia É noite de cura 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 Deus tem livramento Deus tem livramento Deus tem livramento Receba Receba a força Que eu não preparo Receba a força Que eu não preparo Receba a força Na caminhada Receba o ânimo O inimigo estava colocando Desânimo Mas Jesus está colocando o ânimo Jesus está colocando o ânimo Jesus está colocando o ânimo Receba Quem está esperando Maraná agora Vencem a Jesus Vencem a luz Vencem a luz Vem sopa aí de Deus Vem sopa aí de Deus A igreja está sendo revestida Vem sopa Esperado, eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Sem fogo, eu vou sair Eu não me batirava Que era a vida assim Que era a vida assim Esperado, eu abro a minha casa Pode morar aqui Quem foi na igreja Os olhos eu não me batirava Que era a vida assim Só que o mercado não envolve Eu estou esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Eu te agradeço, vai Porque o Senhor está fechando essa festa Está se amando colchado de ouro Aleluia para ver a mudança na vida espiritual A mudança no caminho do preparo Em nome de Jesus Eu quero agradecer O conjunto mensageiro dessa fé Anos de Deus e de Cristo pelo carinho A igreja do Senhor E nós estaremos aqui Até Ele nos chamar Aleluia Jesus está aqui no nosso meio Igreja Querido, sinta um pouquinho Com essas festeiras A igreja do Senhor Amém